O atual Santuário Frei Galvão está preparado para acolher os fiéis. Todos os dias tem missas, novenas, terços e quem visita o santuário também pode tocar a relíquia de primeiro grau, que é um fragmento ósseo de Frei Galvão. Nós recebemos uma grande graça, um grande presente. O corpo de Frei Galvão foi exumado, ele está enterrado lá no Mosteiro da Luz em São Paulo e ao fazer a exumação dele durante o processo de canonização, então foram retirados fragmentos ósseos dele. E um desses fragmentos nós ganhamos das irmãs e ele está aqui aos pés da grande imagem de Frei Galvão, onde as pessoas podem tocar e fazer a sua devoção e deixar ali os seus pedidos. Pertencente à Arquidiocese de Aparecida, o Santuário Frei Galvão, desde o ano de 2021, está sob cuidados pastorais e administrativos dos fraides menores, da mesma ordem religiosa do primeiro santo brasileiro. Para nós é uma graça, um presente e ao mesmo tempo uma responsabilidade. São Frei Galvão é o primeiro santo nascido no Brasil e franciscano. Então nos enche de muita alegria, de muita satisfação, ter um dos nossos irmãos elevado à glória do altar. O Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão está localizado em Guaratinguetá, São Paulo, cidade de nascimento de Frei Galvão. Reconhecido canonicamente como santo no ano de 2010, sua memória litúrgica é celebrada festivamente em 25 de outubro. O homem que morreu há 200 anos deixa um legado atualíssimo para os nossos dias. Então viver a liberdade da missão, viver a alegria do anúncio do evangelho, o cuidado com os doentes, o cuidado com os pobres, é isso que nós franciscanamente queremos aprender de Frei Galvão. O Santuário tem uma boa infraestrutura, estacionamento amplo, está a 12 quilômetros do Santuário de Aparecida, faz parte do turismo religioso, possui cantina para servir os romeiros, loja de lembranças e sala de esvotos, onde os visitantes deixam as suas promessas e a capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Conta com a entrega diária das pílulas de Frei Galvão ou pílulas da fé. Tudo faz parte do atual complexo do Santuário, mas de acordo com o reitor Frei Diego Atalino de Melo, já existe o projeto de extensão. Nós queremos e com o tempo vamos construir um novo e grande santuário. Este santuário ficará anexo ao atual santuário, numa área construída de 52 mil metros quadrados, com uma igreja para 3 mil pessoas, uma praça das celebrações para 10 mil pessoas. Então, quer dizer, é toda uma infraestrutura que está sendo criada pensando em melhor acolher aos devotos, que cada vez mais chegam aqui neste santuário. Uma forma de contribuir com o projeto é fazer parte da família missionária de Frei Galvão. É a possibilidade dos devotos nos ajudarem. Então, as pessoas fazem um cadastro e elas passam a receber mensalmente um informativo com notícias e orações aqui do santuário e, claro, ao mesmo tempo recebem também a possibilidade de contribuírem. É uma contribuição espontânea, não tem um valor definido, é livre. A pessoa doa quando pode, quanto pode. O importante é que seja de coração para Deus e para Frei Galvão. Quem visita o santuário pode fazer o cadastro presencial ou de forma online pelo site. santuariofreygalvão.com Lá, já na primeira página, a pessoa pode conhecer, fazer o seu cadastro online à distância e se tornar membro da nossa família e nos ajudar a construir um novo santuário.